O governo estadual do Rio de Janeiro não cumpriu hoje o prezo que a justiça deu para fazer o pagamento atrasado de mais de 130 mil aposentados e pensionistas. A Procuradoria-Geral do Estado do Rio recorreu da decisão alegando falta de recursos. Por isso, um grupo de trabalhadores aposentados decidiu sair às ruas para fazer um panelaço. A reportagem é de Marina Viana. Funcionários públicos nas ruas para cobrar salários que estão sendo pagos com atraso e por força de liminares da justiça. O Estado mergulhado na crise. Governador eleito, Luiz Fernando Pesão, se licenciou para tratamento de câncer. Aposentados e pensionistas pressionam na porta do Palácio Guanabara para serem recebidos pelo governador em exercício, Francisco Dornelis. Isso é uma vergonha, isso é um crime, isso é inaceitável no Estado Democrático de Direito. Nós estamos falando de algo que é obrigação do governo, cumprir a lei. O último salário dos aposentados e pensionistas pagos pelo governo do Estado foi em março, referente ao mês de fevereiro. E a previsão para o pagamento de abril é somente no dia 12 de maio. As pessoas estão passando por uma situação de enorme dificuldade. Quem está doente não está podendo comprar remédio, quem está com fome não pode comer. E o Betinho já dizia que quem tem fome tem pressa. Nós estamos aqui para cobrar o nosso direito, não estamos aqui pedindo favor. A médica aposentada Sada Abraão Assad, de 74 anos, trabalhou 40 anos em hospitais públicos do Estado e está revoltada. São 40 anos já de atividade médica. Eu me sinto vilipendiada, porque o trabalho que a gente exerce é um trabalho de vida ou morte. A gente luta com a vida das outras pessoas. E no entanto, nós não temos uma vida digna para poder sobreviver nessa situação, porque o salário é aviltante, é vergonhoso. A irmã de Sada, engenheira também aposentada, Aida Safrin, participa do ato em solidariedade aos funcionários do Estado. Eu estou aqui em solidariedade aos pensionistas do Estado, que vivem com um salário miserável e tem família, filhos, e não está dando. Não está dando. A panela está vazia. Para o representante do Sindicato dos Policiais Civis do Rio, o governo tem que ser responsabilizado por essa crise e pelos atrasos nos pagamentos dos salários e pensões. Má gestão. É só isso. É má gestão. E desvio para as outras, para as obras que estão por acontecer, que já estão vindo aí, atrasadas desde a Copa, porque agora querem correr para resolver em nome das Olimpíadas. Já estão há três meses sem receber. Isso, para mim, é um genocídio. Eu comparo com um genocídio. Eu comparo com um genocídio. Eu comparo com um genocídio.